E ele vai, ele se prepara, e ele vai, mira, atira, tá lá! E aí rapaziada, mano, hoje o bagulho é o seguinte, mano, o dia tá muito lindo pra deixar meu Jaguar F-Type só o cano, mano. É isso mesmo, é o seguinte rapaziada, hoje o meu carro, o meu novo carro, o Jaguar, vai ficar só o cano, mano. Imagine aquele carro só o cano, eu vou arrancar todo o capitalizador dele, vou arrancar todo o escape original, vou meter um monte de solda por baixo dele, deixar um cano assim, ó, bem estralando, dá um de panela mesmo, bagulho estralado. Vou fazer isso com o meu carro hoje e agora, rapaziada. Meus amigos, hoje é o grande dia, que eu vou deixar o Jaguar F-Type só o cano, Gui, e eu vou te dar um pau. E não sei também o seu GTR Malman lá, vai levar um pau do Jaguar, mano. Eu vou ter que fazer o remap dele, de motor e câmbio, e eu vou deixar ele só o cano agora e eu vou colocar um filtro ainda. Vai ser tipo um estágio 2, pra assim dizer. Isso. É, isso aí, isso aí é, isso aí é só preciso ter que do Dom Pipe. Dom Pipe e os remap no cano e motor. Eu acho que, mano, não sei certeza que vai ganhar, mas que vai dar um bom game e tal, ok? Lógico que dá. O Jetta tá borte, o F-Type ganhou do Camaro. É mesmo? O Jetta ganha do Camaro, já. Não, não ganha não, sai fora, Gui, mas vai ter que fazer esse rache aí. É, eu tô agindo e tirar rasa, porque o Jetta tava vendo, agora. É mesmo, o Gui tá arregando Só que tá quebrando e ele quer passar bom pro outro Tá arregando pra mim também Falou que ia atirar, fez esteja de três Mas agora sério, você acha que o Jaguar F-Type Só o cano vai ficar um som bonito? O bagulho vai ficar estralado, não vai? Mano, não vai ter nada Vai ser só o cano Eu também acho, mano Rapaziada, o bagulho vai ficar estralando Mano, se você quer saber como vai ficar o som do meu Jaguar F-Type Assista o final do vídeo, mano Porque eu acho que eu só vou terminar esse vídeo amanhã Então vai demorar muito tempo pra fazer isso E eu não vou fazer dois vídeos, tá ligado? Eu vou fazer tudo num vídeo só e vocês vão ver até o final do vídeo de hoje Aqui logo vemos o carrinho do meu amigo abandonado F-347 E aqui, mano, o lindo, o magnífico O Jaguar F-Type dos sonhos, mano Olha isso aqui Bagulho louco Mano, o bagulho vai ficar estralado ou não vai? Ah, eu tô botando 100, mano Mano, faz tempo que eu falo pro Coronado Coronado, eu quero levar o meu Jaguar, mano Pra fazer o escape, tá ligado? Quero arrancar tudo Mano, toda vez que eu falo pro Coronado e falo Mano, vamos, vamos Então Chegou o dia Mano, olha isso aqui Mano, o escape vem lá de baixo Eu quero ver como... Olha esse catalisadorzão gigante aqui, ó Olha o tamanho do abafador, Coronado Enfia a cabeça aqui debaixo pra você ver Mano, olha isso aqui É gigante, mano Tá Vai arrancar isso aí, meu amigo Mano, vai arrancar esse bagulho inteiro? Tudo Até lá na ponta E lá na ponta deve ter mais ainda Vai entrar lá, então Mano, o bagulho vai ser nervoso Vamos levar pra arrancar todo o escape Vou arrancar tudo Vamos pra levar Deixar só o cano E depois que deixar só o cano Eu vou acordar meus amigos Ficando de PVC, mano Ideia Eu vou levar Mano, eu vou fazer igual Eu fiz com a Mara, ó Esse vídeo aqui Vocês estão aparecendo aqui na telinha Que o meu editor Limba Tá colocando pra vocês verem Você colocou ele, né, editor? Bom, eu sei que ele colocou Agora partiu Levar meu Jaguar F-Types Mano, pode deixar ele solcando Você tá maluco? Rapaziada, já tamo na rua E ouve o barulho do carro, mano Tipo, não tá um barulho legalzão Vou até colocar no modo esporte, ó Ah, pega, Cauê Vai dominar aqui o O alto-falante do meu automóvel Mano Mano, tá vendo? O bagulho tem até um Pops Underbanks, ó Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tipo, ele tem um Tá ouvindo, ó Tá ouvindo? Uma embaralhadinha Ele tem uma embaralhadinha Uma embaralhadinha Ele vai Tá ouvindo, ó Vou colocar lá fora pra vocês ouvirem, ó Mano Na hora que eu tirar esse escapamento Vai ficar muito Mas muito Mas muito agressivo, tá ligado? Ó Mano Esse carro aqui é incrível Imagina só o cano, véi Você tá maluco Esse carro vai berrar pra caramba Ó E ele limita, ó Tá ouvindo? Ele vai Agora só o cano Ele vai Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó Mano, ele limita, véi Ele limita Tá ligado? Ele vai, mano Ele vai Ele vai Ele vai imitar, mano Esse carro aqui Só o cano Ele vai Ele vai Olha a terceira dele, ó Ele limita Imagina ele limitar só o cano É, né? O bagulho vai ser nervoso, rapaziada Então fica olhando do jeito que tá agora Pra vocês perceberem do jeito que vai tá depois, tá ligado? O bagulho vai ser sensacional, ó Tá vendo? Mano, percebe do jeito que tá agora Porque na hora que eu vou deixar só o cano Esse carro aqui, rapaziada Vai mudar, mano Vamos partir Meus amigos É aqui, meu parceiro Betescapto Escapamento Chegamos Mano, o bagulho vai ficar tenebroso, rapaziada Vocês vão ver Chegamos no Betescapamento Acho que ia quebrar a câmera no vidro agora Gente, é um pouco Não vi Tão visto aqui Mano Eu não tô enxergando nada Imagina eu Será que tem um cara ali embaixo? Tem O Beto tá lá embaixo Eu vi ele lá Mano, chegamos então Mas o cara passou por cima de você, Beto Beto aqui Tamo junto É nóis Tá na boa? Tá na boa, tá na boa? Chegado Mano, qual que é o plano? Mas nem vi, não sei ainda Vamos ver o que você quer aí Mano, pega aqueles escapes de una ali, ó Bota ali Vai, 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 vai Mano, e aí, o que que dá pra fazer? Vamos colocar na rampa ali já? Mas é a La Camaro O que? É a La Camaro Vai com tudo Ave Maria Você vai cortar Tira o que tem Tira o que tem Solda Mete o canão E pau Você guardou os IPVC pra fazer Guardar a molecada lá ou não? Aham, guardei Até falei Vamos fazer? Demorou Mano, vamos colocar o carro lá no elevador subterrâneo Subterrâneo? Colocar no elevador subterrâneo e vamos ver como que funciona o escapamento desse carro Que eu tô louco pra saber Tipo, a solda do carro tem que ficar bem dentro do buraco, né? É Então, demorou Ah, não, não Idiota Mano, na moral, o bagulho quase que não entra Mano, olha aqui, velho Não passa mais a mão Quase que pega aqui esse negócio de fibra de carbono Eu acho que na moral, se eu quebrar esse negócio de fibra de carbono Só essa lateralzinha do carro aqui é uns 4 milion real Ou seja, pega o macaco lá Pega o macaco Coloca o carro e põe na mão É mesmo, é mesmo Bovin, Bovin Vem reto, vem reto Hora que o carro cair eu falo Isso, vem reto, vem reto Então vai Ai, caralho Pô, pô, pô Pô, pô Hora cair, nós fala Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô Rapaziada, vocês tão vendo daí de fora É fácil, mas eu não consigo ver onde tá o buraco É mesmo, é mesmo É mesmo, é mesmo Vamos ver por baixo, vem cá, rapaziada Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, é grandiosa E desce Olha que escapão Mano, vamos ver, vamos ver Vou baixar aqui E aqui é o escape, rapaziada Deixa eu mostrar aqui É mesmo, é mesmo, olha aqui Tamanho do traseiro, mano Gigante É grande Display Velho É mesmo É mesmo Eu só tô falando é mesmo É mesmo, é mesmo É mesmo, é mesmo A hora que eu desmontar aqui eu te falo Fechou Ó, então vai tirar esse Intermediário Esse aqui vai ver se vai dar pra tirar E esse aqui com certeza Traseiro Traseiro Direto Direto Mano Betescap Mano, traz nele aqui Vou deixar o endereço aqui passando na tela pra vocês Mano, boa sorte Não é uma missão fácil É um Jaguar F-Type super esportivo E eu sei que você consegue Vamos dar um jeito Fechou? Valeu Tamo junto, mano Coronado, eu pedi Uber Chamo o carro Chama 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 Mano, vai ficar nervoso, mano Na moral Rapaziada Vocês estão esperando o meu Jaguar solcando E velho Amanhã Ele vai tá, então Até amanhã, rapaziada Espero, mano Que eu goste E vocês gostem também Rapaziada Já estamos no outro dia Mano, tô com 350Z aqui E velho Chegamos aqui no pé do escapamento Mano, olha só Como que tá o meu Jaguar, mano Pô, o que que aconteceu aqui, meu parceiro? Esse buraco aqui é surpresa? Não tava combinado isso aqui? Bom? Mano, um dia se passou E você deixou meu Camaro Meu Camaro Eu só tive Camaro na minha vida Meu Jaguar F-Type Só o cano, mano Olha essa belezinha, rapaziada Olha isso aqui, mano Quatro polegadas Sei lá como é isso aqui, mano O tamanho do buraco Escapamento Olha ali Só o cano Você tá maluco, mano Isso aqui tá incrível, velho Mano, ficou muito bonito Você tá louco Olha ali do jeito que era o escape antigo Olha o tamanho da marmita que tinha lá atrás Véi Olha isso aqui Mano, era muito grande Olha aqui Mano, tirou essa marmita Aí juntou esses dois escapes Deixou só um E Arrancou essa outra marmita que tava no meio do carro Eu não arranquei os catalisadores, rapaziada Porque como é um carro muito novo Vai acender um monte de luz no painel Eu não quero que vire Mercedes-Bomb igual do Renan Então eu quero ver o barulho que vai fazer com Só com a metade do carro Sem escape Mano, você acha que ficou um barulho bom? Ou você acha que tem que arrancar tudo? Não O que você me diz? Tá top Tá top? Mano, vocês me falam aí, rapaziada Se você quiser que bagulho ficar mais alto tem como Só que aí não vai me zoar porque vai acender a luz na igreja Vai acender a luz na igreja ou não vai? Se tirar ela vai Vai acender, não vai? Vai Porque mano, tem uma sonda É um tubo lá que dá um cabo que acende luz e aí mostra no painel que tem coisa errada E velho, chegou a grande hora O grande momento Mano, vamos ligar aqui Nossa, gostei, gostei Gostei, gostei Nossa, olha a lenta do carro, rapaziada Olha isso aqui, mano Nossa, gostei demais, mano Não, eu já vou dar um acelero Mano Meu pai amado, senhor Jesus Meu Deus, velho Vamos pro Estrala Mano, nível de combustível no 1, mano Eu sou um gênio, eu sou um ótimo Eu sou misericórdia Mano, vamos acelerar um pouquinho? Deixa eu desligar aqui o ar condicionado Peraí Vou acelerar Tá feca, mano Tá feca Nossa Mano, ficou nervoso Ficou nervoso, segura aqui, mano Ficou muito Ficou cabuloso, mano E não acendeu luz na injeção No painel que mostra a luz Então tá filé Cabuloso, ó Agora tá me errando Agora tá me errando Não, o bagulho ficou Mano, ficou perfeito, mano Ó, não acendeu luz na injeção Não ficou insuportável Ficou com barulho de carro esportivo Aqui velho, ó Mano, vou colocar no motosport agora, velho Ó, coloquei no motosport com vermelhinho aqui Vamos ver agora É, vou preparar Eu acho que é bonito É, foi bonito, hein, mano Vamos lá, mano E... Novo, rapaziada Na moral, né E olha por debaixo dele Olha aqui, rapaziada Mano, ficou só um canão Mas o Gui ficou nervoso É... Tá saindo um pouquinho de fumaça Por causa da tinta, né Tá pegando fogo, né Não, não Tá bom, então Mano, é a tinta, eles pintam Escafam tudo de pretinho Vai ficar bonitinho Mano, ficou incrível E essa ponteirona aqui, mano O que você achou? Caminhão Hã? Caminhão 4 polegadas 4 polegadas 5 polegadas Mano, é gigante, mano Eu achava que era 4 assim Mano do céu, mano O bagulho ficou sensacional, mano Meu carro salcando meus amigos Vai babar O bagulho ficou nervoso Eu quero dar um rolê agora Mano, partiu, rapaziada Dar um rolê, mano No meu Jaguar F-Type Olha Tá pegando Olha, mano O corte que ele tem Mano, olha o corte Ó Nossa Agora eu vou parar de fazer isso Vou colocar gasolina no carro Senão daqui a pouco vai acabar Com a bomba de combustível E eu vou ter que comprar outra Rapaziada Acabei de tirar a thumb do vídeo, mano E foi um sacrifício Eu juro Mano do céu Tô ficando pesado, velho Mano Eu tenho que pagar o papo Desse tempo de bagulho Vai ficar engordadinho Pode deixar aqui, né, chefe? Vamos Vou ficar um tempo Vou ficar solcando Aí quando a gente vai voltar a original Eu não sei quando que vai demorar Aí Às vezes vai embaçar Às vezes vai embaçar Levar uma multa lá em casa Obrigado, né? Mano Vamos embora com o Jaguar Obrigadão, nego Tamo junto Tamo junto Nego Obrigado, irmão Obrigado 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 Satisfação Muito bom Muito bom demais Se a gente quiser mais barulho Tem como Eu vou E... O catalisador tá ali Pedindo pra sair Nossa... Vou arrancar Vai arrancar é tudo Mas é isso Só trazer que nós devemos ser a chave Só trazer que nós devemos ser a chave na 5 É... Porta tudo e... Rapaziada Mano Vamos dar uma volta com meu carro Vai estar... Vai estralar Vai estralar Não vai estralar na troca de marcha? Estralou Eu também acho que vai estralar, mano Na moral Que carro louco, mano Rapaziada Sem mais enrolação Mano Vamos andar com o Jaguar e Type Agora Rapaziada, mano É a grande hora Olha o barulho que esse carro faz, mano Eu não tô acreditando De verdade Agora... Ó, ó Você vai ver o que eu passei aquela hora Não dá pra ver nada, ó O buraco aqui Agora dá até pra ver Ah, dá pra ver na camerazinha, né? Aí, ó Mas é verdade Só uma pessoa lá na frente pra ficar explicando a sua localidade Fechou? Mano, brigadão, hein? Fica com Deus É nóis, mano Nossa, mano Que bagulho louco Liga a luz Rapaziada É agora, mano Primeira acelerada Primeira acelerada Falou, falou Vamos ver, vamos ver Ó Tá, pega Agora eu vou colocar no esportivo, mano Nossa, agora eu vou colocar aqui Agora eu vou puxar no automático Mano, é agora, mano Vai Tá, pega Nossa Agora, agora Vai ser a reta Vai ser a reta Vai ser a reta agora, rapaziada Vai 3 3 2 1 Vai 2 5 10 9 2 1 4 2 2 3 1 4 4 4 5 5 5 5 5 Nervoso rapaziada, agora é só fazer arremato de palpes underbangs, mano, bagulho estralando E eu quero, mano, vocês comentam, vocês gostaram, mano? Nossa, eu achei nervoso Só falta até guspe fogo agora, eu acho É, já pensou guspe fogo, mano, com uma bocona desse tamanho, velho Fazer que nem o Camaro, velho Nossa, mano, bagulho, a gente deve estar nervoso lá fora, eu quero estar, eu não quero nem dirigir, mano Eu quero ficar só vendo ele passar Então sai daí, então, deixa eu sentar Ah não, é melhor dirigir, então Então, é melhor Mano, na moral, velho Eu estou acelerando tudo até o máximo Tá no esporte, tá no vermelho E olha quantos porcento tem de gasolina, ó Zero Mentira, zero? Mano, eu tenho que empurrar Mano Vai lá no poço Ah, lá lá no atleta Olha, mano Tá, pega Mano, curti demais, velho Na moral, mano Ficou legal, né, mano? Bonito, mano, tipo assim É um barulho que não é um barulho chato É um barulho gostoso de ouvir Eu também achei, mano A moral mesmo Ficou nervoso Ainda bem que não tem um poço bem elis Senão não ia chegar nunca na casa E aí dá pé, quatro bate Mano, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora Vai chegar no poço Eu precisava entrar aqui, moço Pelo amor de Deus, obrigado, hein Alô Isso é um desgramado Agora eu vou ter que entrar pela saída, ó Vai naquilo lá, melhor É mesmo, é mesmo Vai parar Nossa, mano, que louco, velho Olha aqui, ó Nossa, mano, eu achei nervoso, mano Nossa, assassina Mano, eu vou abastecer aqui Que esse carro bebe pra caramba E... Mano, eu achei incrível, mano A moral mesmo Vou acelerar no Sport pra ver o que acontece aqui Ah, não dá pra acelerar no Sport Senão... Por quê? Senão ele anda Tem que colocar no P Ah, é mesmo? Tem que entrar dentro do carro ali Tá, pega, mano do céu Eu tô amando Meu Deus, mano Eu tô amando, velho, ó Nossa Mano, ficou muito bom, mano Juro Eu juro Ficou top Tá vontade de colocar um... E aí, bom? Colocar um foninho, viado Só do barulho do carro e ficar escutando Eu vou gravar pra você, então Grava um áudio do carro que eu vou ficar de foninho ouvindo Demorou, demorou São músicas para o meu zonco Rapaziada, o bagulho é o seguinte Coronado é muito... Olha aí que tem que entrar aqui Mano, o coronado é muito bull Porque ele esqueceu a carteira A dele e a minha É, esqueci as duas, né? É verdade E agora? Mano, ó Eu tava andando com o carro 0% Mas eu achei esse posto Que você não vai acreditar no que o meu carro pode fazer Ele passa pics? Aham O seu carro passa pics? Passa Como, velho? Não roubou? Mano, ó Vou mostrar pro senhor o que acontece Eu duvido, velho Esse posto aqui é muito bom, mano Duvido Ele passa pics, mano Não, não tem como O Jaguar, ele já é o símbolo da riqueza É, não Isso é verdade Ó, isso aqui, ó Mas ele é o símbolo da 0% de gasolina também, né? Ô, chefe Aqui passa sem parar Não passa, não? Fechou Ô, o que? Você dá a volta pela bomba e ela já abastece? Aham Não precisa nem pôr gasolina dentro? Só passar por ela? Não, só passar e já tá pago Ah, não, velho Isso é mentira Nervoso, nervoso Segura aí, deixa eu mostrar a palavra Que posto maluco é esse? Esse posto aqui é bom, mano Eu vou bater meu Jaguar na Land Rover na pista É mesmo, pelo menos Vai bater sem gasolina É mesmo Eu vou falar que não tem dinheiro pra pagar Isso Ó, aqui, ó Vou abrir a foto É do lado direito ou do lado esquerdo? Direito, ó A placa ali, ó Não sabe nem não, cara Nem de cor não é cedo Cara, bobo, chifrudão Passou, pronto Tá abastecido Chefe, eu vou abastecendo sem parar Que eu esqueci a carteira Passa um pouquinho Vai pra frente Deu? Não tem como, velho Vem cá, abogazinha Ah, voltou Puxa, não quer pegar não Não, tá pegando Vai ficar na rua Não, tem que pegar esse aqui Acabei de pôr Você colocou agora? Não, não Coloquei e já viajei já Não, vou colocar esse negocinho lá em cima Será que se eu sair e voltar de novo Será que vai? Vai Vai Mano, não é possível Vai, vai, quero ver Já passei uma vez separar Tinha esquecido Mentira, velho Como que é? Como pode? Ah, é, separar Ele que lê o código de barra aqui Como, velho? É como, eu sou parece Parece um item Tá passando Tá escrito ali, ó Eu acho que agora me lasquei, né? É Mano Se eu ficar na rua Deus abençoe a nós Mano, vamos nessa Não vai dar certo Fechou, chefe? Bom trabalho, hein? Brigadão Ah, f*** Se ferrou F*** O que eu gastei de gasolina Ainda e voltando ali Dá pra não ter chegado em casa É, viado Você é muito burro, mano Vê você aí direto Mano, do céu Nossa, viado Ah, viado Ai E esse caminhão aí Deslata cheio de gasolina Ai, como pode, velho Olha como pode Olha o tamanhozão do tanque dele Mano, como é a vida injusta, velho Como é a vida injusta Um tem muitas gasolina Outro não tem nada Zero por cento Mano, o vídeo saiu do meu carro solcano Pra um carro sem gasolina, mano É mesmo Vamos partir pra casa Eu vou chegar bem silenciosinho Que eu não quero que meus amigos vejam Eu quero pegar a reação deles É, amanhã é de dia Mano, então é isso Vamos partir pra casa, velho Tomara que dê tudo certo É mesmo É mesmo, é mesmo Champions, my friend Tá felizinho? Tô Então deixa eu te lembrar Que você tá sem gasolina Ah, mas pelo menos Cheguei em casa, né, beijosão É mesmo Acabou, tudo acabou Gasolina agora Acelerando no seco Sem gusto Desliga Mano, o bagulho vai ser o seguinte, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Chegamos em casa São a salvos Velho, se você quer a reação dos meus amigos Andando no carro agora solcano Dirigindo, vendo É, tá ligado Eles vão ver uma hora Então eu vou gravar pra vocês Porque ficou caro esse escapamento aqui E eu preciso pagar ele 400 Então, mano Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau